Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. Hoje a gente vai testar esse carro aqui e a gente vai fazer uma corrida na expansão de Rally depois da atualização. Vamos ver como é que ficou. Eu vou deixar o motor original desse carro porque o som dele é da hora. Para ficar Easy Drive eu vou colocar ele AWD. Esse carro aqui ele vem com turbo compressor, mas eu vou colocar o biturbo para a gente colocar o anti-lag nele. Eu não vou colocar aerofólio nem para-choque do Forza porque vai ficar meio feio o carro, né? Mas eu vou colocar pneu slick de corrida e ele já foi para a classe S, velho. Então eu vou colocar largura de pneu dianteiro no máximo e largura de pneu traseiro no máximo também. Eu vou colocar a roda mais leve. Largura de pista eu vou colocar no máximo também, até a dianteira. Vou colocar a linha de transmissão e diferencial de corrida. Barra estabilizadora dianteira e traseira eu vou colocar. Suspensão de corrida também. Redução de peso no máximo, mano. Tirou 381 quilos desse carro. E ele ainda está pesando 1.500. Vou colocar admissão, sistema de combustível, ignição. Eu vou colocar pistões. E aqui no turbo, esse é o som do original. E esse aqui é com anti-lag. Eu vou colocar o turbo anti-lag. Mano, eu vou colocar esse design aqui. Aparece o nome do criador bem ali, ó. Eu vou testar esse carro numa pista da expansão de rally. Vamos lá, mano. Vamos ver de qual que é desse carro aqui. Acho que não vai dar nem pra mim ficar olhando o anti-lag dele. Porque tem uns carrinhos aqui que eu fiquei com medo, hein. Esse Dodge Viper aí. Pelo amor de Deus. A gente está correndo na categoria dele. Né? Eu acho que... Esse carro aqui, ele está na classe de Muscle moderno. Por isso que ele tem esse Camaro aí. É um carro bem pesado. Acho que não é um carro pra moda online. É mais pra campanha. Pra quem gosta de fazer encontros com a galera, né. Pra quem gosta de tirar foto também. Porque ele é bem pesado, né. Eu acho que a proposta dele é pra ser um carro de luxo aí. Pra competir com aquelas Mercedes que pesa na casa de 2 toneladas, né. Então, não dá pra esperar muita coisa dele em termos de desempenho, né. A gente tirou 380, eu acho, de peso dele. E ele ainda continua bem acima, né. Eu acho que esse carro aqui deveria ter chegado pra gente na classe B, tá. Mas como os carros dessa categoria Muscle moderno, eles são da classe A e classe S. Aí não ia fazer muito sentido esse carro vir na classe muito baixa, não. Aí o Forza teve que colocar ele na classe A. Pelo menos eu acredito. Ele colocou ele na classe A ali bem próxima do... Da classe S1, né. Qualquer pecinha que você colocasse ali, ele ia pra classe S1. Mas se você, por exemplo, colocasse um... Um aerofólio do Forza, aí ele abaixa o nível. Aí ele vai pra classe A, né. Se você colocar aerofólio do Forza. Mas eu não queria colocar, não. Não quis colocar, não. Porque a proposta dele não é pra um carro de corrida. É mais pra dar um rolê. Ou correr na mesma categoria, né. Mas esse Viper aqui, na categoria de Muscle moderno. Com esse carro. Maldade com ele, hein. Foi maldade com esse carro aqui, mas... Pelo menos tá divertido, né. Pelo menos tá divertido. Até gaguejei aqui. E na reta ele tem velocidade, ó. Cara, eu achei uma corrida noturna aqui pra gente testar o anti-lag. E depois da atualização, vamos ver se o copiloto vai ajudar a gente na corrida. Mano, a dificuldade tá no imbatível, tá. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos ver como é que ficou depois da atualização. Suave à direita. Bume! Suave à esquerda. Bume! Suave à direita. Chegando a uma elevação. Curvinho à direita. Suave à direita. Uma leve à esquerda. Suave à esquerda. Aí curvinho à esquerda. A todo vapor. Média pra direita. Fechada à esquerda. Fechada à direita. Média à esquerda. Suave à esquerda. Aí uma curva média à direita. Fechada à esquerda. Ponte. Média pra direita. Média à esquerda. Em seguida, fechada à esquerda. Curvinho à direita. Média à esquerda. Fechada à direita. Uma média à direita. Média pra direita. Uma fechada à direita. Curvinho à esquerda. Suave à esquerda. Uma fechada à direita. Fechada à direita. Fechada à esquerda. Fechada à esquerda. Média pra direita. Uma fechada à direita. Média à esquerda. Média à esquerda. Depois, curva simples à direita. Média pra direita. Suave à esquerda. Uma leve à direita. Média pra direita. Entrando numa curva média à esquerda. Volte. Média à esquerda. Suave à esquerda. Média pra direita. Média à esquerda. Em seguida, de lombadas. Média pra direita. Fechada à direita. Média pra direita. Depois, curva média à direita. Suave à esquerda. Em seguida, curva em U à esquerda. Cume. Aí, curva simples pra esquerda. Suave à direita. Salta. Fechada à esquerda. Cume. Média pra direita. Chegando a uma elevação. Média à esquerda. Toma a linha de chegada. Cara, ficou top agora. Agora sim, tá completo. Mas eu já zerei a expansão. Mano, então é isso. Eu só queria testar esse carro novo aqui. Que tem uma proposta muito pra modo campanha, tá? Não é um carro de pegada de pista. E eu queria testar também a expansão depois da atualização. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita a lista de dicas na descrição. E se você for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom pra você ajudar também, beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.